olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal speedwork informático o canal da formação aonde formação não para sejam bem vindos a mais um vídeo pra você que chegou agora de repente se interessou pelo título aí ele faça um convite inscreva no canal ativa o sino para você receber todas as notificações de vídeo que você vai receber aí diariamente beleza se você não sabe se você já conhece o canal tá ou através de alguém tenha certeza que esse canal o compromisso dele sempre levar a gente vive o dia a dia certo a gente busca informação a gente estuda sobre aquilo a gente é procura entender para atender né e como você de repente possa estar aí até meio em dúvida que o canal tem esse nome né sendo que o canal ele tem aí é vídeo de construção civil de construção civil na verdade que paulo pedreiro aquele né ele ele trabalha na consciência faz 34 anos e já faz mais ou menos uns 20 anos que eu que eu sou um adepto da informática gosto muito informática né estudei pra esse todos os dias estou buscando informações está no campo da manutenção de microcomputadores faça algumas coisas também tablets e aparelhos celulares beleza mas aqui hoje você vai aprender a resolver um problema que muitas vezes você é tem que recorrer um técnico uma loja informática e aí você fala e agora né de repente torceu um cascalho de repente nenhuma coisa que eu preciso computador rápido né e esse vídeo que talvez ele vai ajudar certo que pode acontecer vários fatores para que o computador ele vem aí apresentar um problema de repente hoje ele funcionou bem amanhã você vai ligar não funciona direito tá certo é máquina é feita pelo homem nós somos nós temos problemas hoje você também amanhã você não tá certo e a máquina diferente tá bom pode ser pode ser o seu computador pode ser o seu celular pode ser o seu carro enfim então hoje você vai aprender a resolver um problema que muitas vezes você é até foi enganado né por certos técnicos né onde a pessoa muitas vezes fez ali uma avalanche de problemas em algo que você possa resolver aí rapidinho tá bom bom estou com esse microcomputador aqui e ele é um computador nosso dia a dia a gente usa aí para fazer fazer nossos trabalhos né a molecada usa para fazer os trabalhos de escola tá certo usa para navegar na internet beleza esse outro aqui é o meu computador que eu uso para editar os meus vídeos né e sempre estou precisando dele aí tá então de repente você vai ligar o computador né você falou desliguei o computador hoje aí do outro dia eu vou ligar o computador você vem aqui né ó lá você ligou o computador aí você vai deparar com esses bíblicos preste atenção tá vendo esse barulho chato você fala e agora e vocês podem observar que não aparece imagem nenhuma na tela tá o seu monitor ele tá com a luzinha laranja ali né porém os bips eles soam o tempo todo tá a pessoal antes de eu resolver para vocês o problema vocês entender aí tá o que que é esse bip notem nós temos aqui ó presta atenção olha lá um bico curto olha lá e pode ser também um bico longo né seguido de três de três apitos olha lá olha lá um dois três vendo um dois três tá vendo olha lá por que ocorre esse problema pessoal bom pô paulo meu computador não tava funcionando legal desliguei lente à noite tal fiz meus trabalhos porém ele está com esse bip tá o que que pode ter acontecido bom computador da sinal aqui eu tenho comigo uma memória chamamos de memória ram né qualquer finalidade desse dispositivo desse hardware aqui tá a palavra já diz né memória o que que esse dispositivo fazem um comigo computador tá certo eu vou abrir aqui a lateral do nosso computador aqui tá a memória lá vem lá se vocês olharem ali ó com mais cuidado talvez não consigo perceber aí se dá um melhorado na imagem se vocês notarem aqui ó essa memória minha ela tá desencaixada tá vendo ela ela não tá encaixada viu ó o circuito impressa aparecendo aqui tá vendo ó lá que ela começa a entrar tá vendo ela está mal encaixada tá o que que é isso aí isso é um erro de paridade né da do dispositivo tá certo o que é que esse erro de paridade né chamamos de parity check né isso ocorre quando um componente né de de hardware é de um computador está danificado ou funciona mal né ou até mesmo um drive incompatível foi instalado mas se o computador só estava funcionando de antes de repente ele soa esse bip né aí você vem aqui né eu assisti o vídeo lá mas a minha memória não tá desencaixada tá deixa eu desligar aqui ó certo não e isso pode ocorrer o que isso pode ocorrer até danos em seu hd porque é o que você é obrigado a viver aqui desligar o tempo todo esse dispositivo que hd tá ele não pode ser ligado assim inadequadamente o o o sistema personal ele tem essa função de desligar o rádio tá para depois de ligar o sistema fechar o sistema tá certo o sistema antes de fechar ele desconecta todos com todos os componentes para não ver problema isso pode acontecer pode você o tempo todo tá ligando e ligando você tem problemas aí a memória se pode observar vendo ela está mão encaixada né falando até caiu soltou tá vendo certo recomendo também que vocês não toque nesse circuito impresso aqui tá de forma alguma pegue por aqui tá certo tá essa memória não tava encaixada corretamente agora eu vou encaixar aqui ó certo nota que nós temos aqui ó esse corte na memória tá vendo aqui ó ele não pode ser colocado de forma errada tá vendo aqui nós temos aqui as travas tá vendo aqui nós chamamos de slot você vai encaixar lá em cima lá em cima tá vendo com tudo cuidado encaixou lá embaixo agora tá vendo encaixou embaixo certo lá notem também aqui ó que esse corte no meio ó lá ele tem coincidia tá vendo com essa parte aqui no meio da memória certo não aqui ó nós vamos colocar pressionar tudo cuidado velho então trave você puxa travinha vou tentar fechar que eu tô com a mão só filmando aqui ó tenta mostrar aqui ó tá vendo aqui ó para aqui ó travou césar travadinha certo aí vou vir aqui novamente e vou ligar o meu botão aqui ó tá vendo não tá encaixado direito certo não encaixou beleza então eu vou desligar novamente pessoal isso não pode acontecer com frequência tá nota que seguida duas vezes eu tive que desligar certo eu vou retirar novamente aqui pessoal tá pra gente encaixar certinho aqui tá vendo ela não pode ficar de forma alguma eu tô filmando sozinho aqui pessoal então deixa eu tentar soltar soltar aqui como ela não havia encaixar direito tá vendo ela tem que essa parte dourada aqui ó ela tem que encaixar certinho aqui dentro tá vendo encaixar lá em cima tá encaixar aqui embaixo tá certo eu tentar colocar o telefone aqui eu vou pressionar aqui tudo cuidado viu pressione aqui embaixo também tudo cuidado já foi ouvindo agora encaixou certo não tem que nós não temos aqui o circuito aparecendo que é essa parte dourada aqui tá vendo tá toda toda introduzida no slot lá certo aí eu venho novamente aqui tá como falei para vocês tá foi duas vezes foram duas vezes eu precisei desligar o computador aqui então isso não é legal tá para o hd certo eu até recomendo quando vocês forem fazer qualquer tipo de manutenção precisar ligar desligar o computador vocês vem aqui ó tá solta esse cabo de energia aqui ó tá vendo que esse cabo aqui ó esse é um hd sata tá vendo lá solta esse cabo aqui ó desconecta ele beleza aí você fica tranquilo tá certo então vem aqui novamente eu pressiono o botão ó lá nós não temos nenhum problema aqui ó ó do bico normal tá já apareceu imagem para mim beleza a função a função básica pessoal desse dispositivo aqui ó que a memória ram é fazer isso aqui ó certo ela vai carregar temporariamente tudo que está naquele hd ali ó os tempos para acionar o windows vocês estão vendo aqui ó eles estão instalados ali ó está instalado ali ó então é feito aqui o carregamento para memória ram a memória ram manda imagem tá efeito processamento dos dados tá certo e ele enviado para o seu monitor aqui se eu retirar essa memória não funciona então qualquer ou qualquer erro que houver né qualquer erro que houver que ocorrer com esse dispositivo aqui você vai ter problemas aí tá certo tanto na reprodução das imagens tá não vai ter imagem alguma no monitor e você vai ter esse problema com os bips tá certo então você vai ligar o seu computador apareceu esses bips aí tá bom então esse problema é erro de paridade da memória pode ser um problema de compatibilidade de um drive tá o mau funcionamento do dispositivo mesmo pode apresentar celular talvez a pessoa não perceba em muitos casos apresenta a tela azul com os códigos tá certo e esse erro pode persistir até chegar uma hora que a sua memória queima por isso é importante tomar cuidado com ela viu computador está ligado está chovendo tá aí dando trovão no relâmpago desliga o computador não use ele tá certo faça a manutenção periódica no seu computador fazer uma limpeza nota que esse computador tá limpinho tá vendo não tem poeira certo não tem aquela estreia de aranha lá dentro é certo isso aí é básico tá certo então isso aí também ajuda muito no funcionamento do seu sistema operacional aí tá certo então você aprendeu hoje tá aqui um bip curto né ou um bip longo né seguido de três né curtos não é apenas três apitos mas pode ser problema relacionado ao erro de paridade da sua memória beleza que é igualidade o mau funcionamento da memória certo um drive incompatível beleza ou até mesmo seu dispositivo encaixado lá que é o nosso caso aqui tá bom resolvi fazer esse vídeo pra você que de repente está com esse problema aí né já funcionou a internet já levou de repente até pra assistência técnica né e aí de repente acabou deixando seu cascalho lá e aí volta apresentar o problema e aí eu falo por que que isso acontece muitas vezes no seu caso porque essa memória ela estava é mal conectada bom porque ontem computador eu trouxe ele da eu acabei ganhando computador ontem né e eu acabei fazendo a instalação de uma outra memória e aí não funcionou aí eu peguei retirei e coloquei essa no lugar aqui já estava porém não ficou mal encaixada aí eu resolvi fazer o vídeo né caindo naquela que ele começou a soar os bíblia foi não é memória aí eu vou fazer o vídeo por no canal para ajudar quem precisa a jóia compartilha o vídeo nas redes sociais o grupo aí que eu tenho certeza que você vai ajudar quem precisa valeu gente um abraço e até os nossos próximos vídeos tchau tchau